Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. História da loucura e reforma psiquiátrica são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, o doutor Edmar Oliveira. O que a medicina conseguiu fazer com a psiquiatria tradicional foi voltar ao começo do grande encarceramento. É a única coisa atemporal que tem na história. São os hospícios. A libertação que Pinel faz, ela não chega a ser uma libertação. Pelo contrário, ela começa um aprisionamento da loucura como doença. Qual é o lema da reforma psiquiátrica? É por uma sociedade sem manicômio. Nós propomos à sociedade uma ética inclusiva para as pessoas que têm transtorno mental. Parte da questão de exclusão social com uma questão de direitos humanos. A reforma psiquiátrica só foi possível com o suíço. Mas ao mesmo tempo que ele é ambicioso, ele nunca é suficiente para todos. Hoje nós temos um problema de abuso de bezo de azepínico na nossa sociedade como nenhuma outra. E a questão do crack, como ele está sendo colocado agora, com a epidemia, em droga lista e ilícita. Essa divisão é do policial, não é do médico, não é da saúde. Edmar Oliveira é psiquiatra com pós-graduação em gestão pública, é consultor do Ministério da Saúde para a Saúde Mental e foi por cerca de 10 anos diretor do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. Essa foi uma falha da minha senhora. Ela conseguiu criar campos de concentração para excluir. Segundo o início da minha senhora. Doente a housed temple da Saúde Mental e foi por cerca de 10 anos diretor do Hospital Hospital Parac đấy. Curve-se ao stepsom que affecting com os outros espar amações que amam Şeyh da Saúde começou. Com a todos os outros, cadastre-se e eu próprio, vou tentar quemaça a falar comcheço, por um dia em seu dia a sua realização para Stay accessuita da Saúde. O que é isso?